Começa hoje, oficialmente, o novo Bolsa Família. A partir de hoje, passa a valer o novo Bolsa Família e acabou Auxílio Brasil. Lula assina hoje a medida provisória, dando início ao Bolsa Família repaginado, remodelado, com mudanças nas regras e, principalmente, também nos valores. Fique até o final do vídeo, compartilhe esse vídeo nos grupos Facebook. Este vídeo é de utilidade pública e eu peço que você assista até o final. Deixe o like já no vídeo, que é muito importante. Comente abaixo, que também o seu comentário é importante. Fique até o final do vídeo, vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês o que muda já a partir deste mês. Novo Bolsa Família sai nesta quinta. Pagará R$ 600,00 por família, R$ 150,00 por criança de até 6 anos e a novidade que foi confirmada. Jovens e adolescentes de 7 a 18 anos receberão R$ 50,00 adicionais. A família, no caso, receberá R$ 50,00 adicionais por jovens de até 18 anos. Já quero de início que vocês deixem o comentário de vocês. Tinha muitas dúvidas sobre isso e muitas pessoas reclamando. Porque muitos queriam o mesmo valor que é pago para crianças de 0 até 6 anos. Queriam que também fosse pago para crianças e jovens até 18 anos. Então, deixe a opinião de vocês abaixo sobre essa decisão do governo que foi confirmada sobre os R$ 50,00. E começando aqui, vamos lá, pessoal. O governo federal informou nesta quarta-feira que a medida provisória com o novo Bolsa Família será publicada hoje, quinta-feira. O programa vai pagar no mínimo R$ 600,00 por família, R$ 150,00 para crianças de até 6 anos e mais de 6 anos vai pagar R$ 50,00 até crianças e jovens de 18 anos de idade. O programa será lançado em evento no Palácio do Planalto quando o presidente Lula vai assinar a medida provisória. O desenho do Bolsa Família vinha sendo acertado entre as equipes econômicas e sociais desde o início do ano. O desafio era equilibrar o pagamento mínimo de R$ 600,00, que era a promessa de Lula, e ao mesmo tempo o governo queria conceder um valor proporcionalmente maior para famílias mais numerosas. Tudo isso deveria caber dentro do orçamento previsto para 2023. Regras. O que vem aí agora com essas novas regras? Quem tem direito ao Bolsa Família? A família precisa ter renda per capita, ou seja, por pessoa, que seja classificada na condição de pobreza ou extrema pobreza. Uma novidade que o governo também acaba de anunciar é que a faixa de linha de pobreza aumentou, o que vai dar acesso a mais pessoas para receberem o Bolsa Família. De R$ 210,00 sobe agora para R$ 218,00. É uma mudança pequena, mas vai fazer com que mais pessoas consigam entrar no programa. Também tem que estar com dados atualizados no Cadastro Único, base do governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. As condicionantes, as regras que voltam a ser exigidas para quem está dentro do programa. O governo afirmou que as beneficiárias vão ter que arcar com contrapartidas. Quais são as contrapartidas? Manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento do pré-natal no caso de jetantes e manter as carteiras de vacinação atualizadas. O governo também vai continuar com a revisão do Cadastro Único. Como assim? A gente sabe que já agora, em março, 1,5 milhão de pessoas que atualmente estão no programa devem deixar o Bolsa Família já neste mês. De acordo com o governo, são pessoas que estão irregulares, recebendo de forma inadequada, que não atendem as regras. E o governo não deu nem chance dessas pessoas atualizarem os seus cadastros. Vão ser removidas imediatamente. O governo entende que a revisão do cadastro vai permitir que o Bolsa Família não seja pago a quem não precisa. Assim, se evitam desperdícios e os valores podem aumentar. Foi o que disse o ministro da área de desenvolvimento social em relação a isso. Então, para resumir para vocês, essas são as principais mudanças e novidades. E o resumo de tudo isso, pessoal, como é que fica? Resumindo tudo isso, hoje Lula assina a medida provisória dando início a uma nova era do benefício social e provavelmente daqui a alguns meses até esqueceremos o nome Auxílio Brasil. Agora é Bolsa Família. R$600,00 mínimo. Valores adicionais para todos os filhos. De 0 a 6 anos, R$150,00. Passou de 6 anos, R$50,00 até o filho completar 18 anos. Como eu disse no início do vídeo, a principal indagação e indignação dos beneficiários é sobre esse valor de R$50,00 para os filhos de 7 a 18 anos. Até porque, de acordo com a maioria dos beneficiários, os filhos de 7 a 18 anos dão até mais gasto do que crianças de 0 até 6 anos. E por que essa diferença de valor? É a dúvida que fica, mas infelizmente já foi confirmado. De 7 a 18 anos, será R$50,00. Além disso, voltam as condicionantes, as regras que devem ser cumpridas. Por que? Essas regras já existiam no Auxílio Brasil, mas quem não cumpria não saía do programa. Agora vai sair. Quais são essas regras? Crianças devem estar matriculadas na escola e com frequência de até 75%, ou seja, não pode ficar faltando. Vacinação de todas as crianças em dia, ou seja, tem que fazer também aquele acompanhamento do peso e altura da criança para ver se está de acordo com a idade no posto de atendimento, no posto de saúde mais próximo aí da sua residência. E para finalizar, as gestantes têm que fazer o acompanhamento pré-natal. Essas regras voltam a ser exigidas, tá certo? E pessoas aí que estão recebendo o Bolsa Família agora unipessoais, o governo vai dar uma atenção maior para os unipessoais. Pessoas que estão recebendo e que moram sozinhas. Por que isso? Porque essas pessoas unipessoais foram a maior parte das irregularidades do programa. Então o governo está dando uma atenção a mais para isso e está fazendo uma avaliação periódica nessas pessoas para verificar se realmente elas moram sozinhas, estão recebendo porque precisam realmente ou fizeram uma divisão aí da sua família para receber um outro benefício e ficaram aí praticamente, resumidamente, dois benefícios para uma família só. O governo está avaliando isso e está fazendo uma análise periódica nessas pessoas unipessoais e vai continuar. Além disso, o pente fino geral em todos os beneficiários, o governo já informou que até maio será bem grande. Vai avaliar, vai verificar todas as famílias até maio aí para fazer esse grande pente fino. E depois o governo vai fazer aí semestralmente a avaliação das regras. Se as pessoas estão cumprindo ou não com as regras condicionantes. Mas até agora, até maio, vai ser aí um grande pente fino que vai continuar. Certo, pessoal? Então deixa o like, creio que ficou bem explicado para vocês todas as regras e eu quero a opinião de vocês sobre o valor adicional de jovens e adolescentes aí de 7 a 18 anos. O que vocês acharam desse valor? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe que esse vídeo é muito importante de utilidade pública e até o nosso próximo vídeo.